Durante o depoimento, o subtenente Hamilton Costa Neves e Fritz Agapido Figueiredo se emocionaram muito ao lembrar do tempo que passaram presos em Campo Grande e negaram ter matado Murilo. Segundo a advogada de defesa, as provas são insuficientes para levar os acusados a júri popular. Não se comprovaram as provas indiciárias que dão início à ação penal e essa não comprovação, ao modo de ver da defesa, afastam os elementos que poderiam vir a levar eles ao tribunal do júri. Um dos fatos que mudou o rumo do processo foi a declaração do policial federal de que havia ouvido tiros durante a interceptação telefônica de um dos acusados no momento do crime. Declaração que não foi confirmada durante a perícia na ligação. E os peritos disseram que não podem afirmar se aquele barulho é de disparo de arma de fogo. Não puderam porque disseram que, segundo a perícia, há fatores que influenciam nessa prova, nesse barulho. A própria energia que dissipa. E eles explicam tecnicamente porque não podem afirmar categoricamente que ali se trata de um disparo de arma de fogo. O juiz G.C.I. Coelho explica que depois de ouvir os acusados, o Ministério Público e a Defesa terão cinco dias cada um para apresentar suas considerações. E aí sim, nós vamos decidir posteriormente se eles vão ou não a julgamento pelo júri popular, podendo até, se for o caso, serem absolvidos sumariamente. Diante da falta de provas, a Defesa está confiante na absolvição dos acusados. A Defesa vai pedir a impronúncia, sem dúvida, dos acusados em virtude da ausência de elementos que o ligam o fato e provavelmente dos outros acusados, de reconhecimento de teses de legítima defesa e alternativamente de exercício legal de profissão. Após a pronúncia do Ministério Público e a Defesa, o juiz tem dez dias para se manifestar se os acusados vão ou não a júri popular.